Seja bem sincero, depois de tudo que você viu nessas últimas semanas acontecendo no Rio Grande do Sul, você ainda confia no Estado, seja no governo, para dar segurança para você e para a sua família? Para garantir tudo aquilo que a Constituição diz que você tem direito? Bom, vamos falar sobre isso. Fica até o final. Você está no canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira. E recentemente, aqui nesse canal, nós fizemos uma live ajudando, fazendo uma arrecadação para o pessoal do Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo falando desse tema aqui. Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre o tema de o Estado é eficiente ou é ineficiente para dar a segurança, e segurança em tenda de formas gerais, para a nossa sociedade. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo se eu já fiz uma live sobre esse assunto? Muito simples. Eu fui ameaçado, por alguns comentários naquela live, de ser denunciado por fake news. O que tinha de fake news naquela live sua, Nilo? Simplesmente eu peguei vídeos de pessoas que filmaram a situação que estava acontecendo lá e coloquei durante a live para as pessoas assistirem. Não sei por que, ultimamente no Brasil, mostrar vídeos do que realmente está acontecendo passou a ser considerado fake news. Mas o que algumas emissoras de TV falam, essa é verdade absoluta e ó, não reclama, senão PF bate na sua casa. Bom, eu resolvi fazer, independente das pessoas dizerem ou não dizerem, eu não vou ficar entrando no mérito das coisas porque eu também não sou idiota e eu preciso manter esse canal aberto, já que ele é o único ganha-pão, basicamente o único ganha-pão aqui da nossa família, tá bom? Então nós vamos conversar sobre isso, mas antes disso, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva aí porque aqui a gente fala de sobrevivência, aventura e muito mais coisas. E dá uma pausa rapidinho, confere aqui na descrição desse vídeo aqui, ó, quem é que são as marcas que apoiam o nosso canal, o nosso projeto, as nossas ideias. Se liga aí quem é que apoia o nosso canal. Loja Croster, equipamentos de qualidade com garantia para você estar sempre preparado. Caluce, calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. Desmodus, o primeiro Tonicate projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Wolf Attack, roupas e equipamentos resistentes e funcionais para a sua aventura e para o dia a dia. Os melhores equipamentos em aço é na Steel Rock. Tenha prazer em se aventurar. E Tendaro Brasil, garantindo conforto e praticidade para as suas aventuras. Com certeza você acompanhou alguma coisa do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas se você está vendo esse vídeo, sabe-se lá em 2056, no ano de 2024, tivemos uma grandissima, gigantesca enchente no Rio Grande do Sul, onde atingiu centenas de cidades e milhares, talvez milhões de pessoas ficaram desabrigadas em situações de calamidade. Foi uma coisa terrível. E lá nesse ambiente nós verificamos que muitos voluntários ajudaram a resgatar pessoas, a trazer alimentação, a organizar as coisas. Bom, tiveram muitas pessoas voluntárias. E muitas vezes ficou comprovado por A mais B que o Estado, não estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, mas Estado como governo. Toda vez que eu falar Estado aqui, basicamente eu vou estar falando do governo, né? Ele é impossibilitado, ele é incapaz de resolver grandes situações, até porque seria impossível ele ter um resgatista para cada pessoa que está numa situação dessa, já que nós temos aí centenas de milhares de pessoas precisando de resgate. Não teria efici... Eu sei que você talvez está assistindo e está achando que eu estou desculpando o Estado por ele ter faltado nessa hora. Bom, eu tenho várias críticas e realmente faltou muita programação, faltou você ter estoque, faltou você ter... Eu sei disso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Mesmo que nós tivéssemos o melhor governo da história do planeta Terra, ele não seria capaz de te garantir segurança, alimentação, moradia, educação, tudo aquilo que o Estado, tudo aquilo que a nossa Constituição, sabe-se lá porquê, disse que nós temos direito. É impossível o Estado garantir tudo isso porque ele não é onipresente, onipotente e onisciente. Esse é somente Deus, certo? Chegamos à conclusão que não só no Rio Grande do Sul, mas diversas outras cenas que nós vimos acontecer na história do Brasil nos provou que o Estado não é eficiente. Quem então deve ser capaz, deve ser responsável pelas nossas vidas? Bom, eu não sei se você vai gostar dessa notícia, se você é mais novo e tudo mais, mas é você mesmo. É isso aí. Aqui no Canal To Doors a gente fala muito sobre sobrevivência e preparação. Por quê? Porque eu acredito muito que nós somos responsáveis por nós mesmos, tá? A nossa segurança não deve ser garantida pela polícia. A polícia, ela traz uma sensação de segurança. A existência dela, a existência da punição, a possibilidade de um policial chegar numa hora de um crime, essa consciência nos traz uma sensação de segurança. Mas é impossível um policial estar presente na casa de cada um dos brasileiros para dar 100% de tempo de segurança. Seriam seguranças particulares. Isso é impossível, certo? Então você precisa pensar em meios e métodos para se defender. É impossível o governo dar comida para todos os brasileiros. Porque se ele fizesse isso, ele quebraria. Estamos falando de todos, porque a Constituição diz que todos têm direito, têm que ter acesso. Então se isso é impossível, quem é que tem que garantir que numa situação como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou que aconteceu o desabastecimento na época da greve dos caminhoneiros, ou qualquer outra situação em que falte alimentação, quem é o responsável por você mesmo? É você. Por isso nós falamos tanto da importância de você estocar alimentos, você ter grãos estocados, enlatados, proteína, água, forma de purificação de água, tudo isso são coisas extremamente importantes. E eu sei, tá, que em muitos casos lá no Rio Grande do Sul não foi possível tirar nada da casa, perderam tudo. Estou falando de forma genérica, estamos apenas utilizando aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul como um exemplo do quanto o Estado pode ser ineficiente, mesmo que ele queira ser, em situações como essa. Então, quando a gente fala de preparação, sobrevivência, prepper, muitas pessoas aí afora já pensam em malucos, conspiracionistas que estão pensando no fim do mundo, no apocalipse zumbi, e não, não é isso. O apocalipse chegou para os gauchos nesse momento. E graças a Deus temos muitas almas boas no Brasil, estão doando, doando tempo, doando trabalho, doando comida, água, dinheiro, medicamento, aquilo que eles vão precisar e continuem. Se você estiver assistindo esse vídeo e tiver alguém que você confia lá, que está por lá e que possa ajudar, faça uma doação. Eu vou colocar aqui, ó, na tela, tá aparecendo agora, o CNPJ, que é a chave Pix. Chave Pix do meu amigo Álvaro, que está trabalhando lá, ajudando essas pessoas nesse momento, tá? Ele é de Porto Alegre, ele mora lá, ele vive lá e ele está ajudando o pessoal. Então, se você quiser fazer alguma doação para esse pessoal, eu garanto que essa doação vai chegar diretamente para as pessoas que precisam, tá? No início, durante os resgates, ele estava comprando combustível para alimentar as lanchas, os barcos, os jet skis e tudo mais. Nesse momento, ele já deve estar direcionando para outras coisas, para reconstrução, para limpeza. Mas se você quiser ajudar, ajuda através dessa chave Pix, que eu tenho certeza que você vai estar colaborando pra caramba, beleza? Mas agora, voltando ao nosso caso aqui, você tendo um plano de evacuação, morando numa região dessa, tendo uma B.O.B. bem estruturada para cada um dos membros da sua família, a sua família estando treinada para o que fazer no momento de evasão, que seja necessário você sair de casa o mais rápido possível, você tendo várias rotas alternativas de fuga para onde ir e locais seguros para ficar, que você sabe que naquele local jamais vai chegar enchente, você está tirando um pouco do peso do Estado, que o Estado não consegue carregar. Por isso que a gente fala tanto de que você precisa estar preparado. Porque ninguém vai garantir que você será salvo. Como essas pessoas que... Gente, vou falar uma coisa aqui particular minha. Estão falando nos números de mortos nesse momento, lá no Rio Grande do Sul, em centenas e cem, cento e poucos talvez, ouvi alguns números aí. Mas eu tenho certeza que os números são muito maiores. Porque são várias cidades e um bairro só tem mais de 100 mil habitantes. Imagina a quantidade de idosos que moram sozinhos, que não conseguiram sair de casa, crianças, tem... Gente, é terrível. Essa tragédia foi muito terrível. Demais mesmo. Talvez seja a maior tragédia da história do Brasil. Mas a gente vai esperar, porque nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não divulgam de jeito nenhum o número de mortes. Eu não sei por quê. Eu tenho a impressão de que se fosse na pandemia, eles estavam falando o tempo inteiro no número de mortes. Você lembra disso? Ou sou só eu que sou maluco? Mas vamos deixar isso pra lá. Vamos ajudar os nossos irmãos gaúchos. Mas vamos principalmente mudar a nossa cabeça pela importância de nos preparar. E eu estou falando isso pra mim também. Não é só pra você. Nós, desde que mudamos de Santa Catarina pra Caldas Nau, estamos meio improvisados aqui, porque estamos tentando organizar o lugar que nós vamos morar. E nesse momento nós não temos provisão nenhuma. Se eu precisar sair da minha casa aqui, ou precisar ficar na minha casa com alimentos pra seis meses, eu não tenho. E isso, Rio Grande do Sul, foi uma coisa que me bateu muito aqui na minha cabeça. Eu falo, Nilo, você não pode perder tempo. Você precisa começar, nem que seja com pouco. Você quer uma dica de como começar? Começa com aquilo que não custa nada. Plano. Organização da família. Conversar com a sua família sobre esse tipo de situação. Analisar os riscos que tem na sua região. Tem risco de enchente? Tem risco de chuva forte? Tem risco de desabamento? Tem risco de... Sei lá. Analise os seus riscos. Converse com a sua família. Organize. Próximo passo. Faça uma B.O.B. bem estruturada pra cada um dos membros. Faça os seus roteiros de fuga. E, quando puder, comece a estocar alimento, água, forma de fazer fogo. Tudo isso é de extrema importância. Esse vídeo aqui não veio ensinar nada específico. Mas, principalmente, ajudar você a lembrar da necessidade de se preparar. E, principalmente, pra levar essa informação pra pessoas que não estão acostumadas com esse meio. Nunca ouviram falar. Então, a sua missão nesse vídeo é compartilhar com um amigo, um colega, uma namorada, um namorado. Alguém que você sabe que nunca ouviu falar disso. Não se preocupa. Manda pra ele e fale, ó. Não é só de maluco que é feito pessoas que se preparam, tá? Então, você também precisa se preparar porque você também pode passar por uma tragédia como essa. Então, manda pro pessoal. Ajuda a compartilhar esse vídeo pra ele chegar no máximo de pessoas possível. Porque, com certeza, um pouquinho de informação pode salvar vidas. E eu conto com a sua ajuda. Se, por um acaso, você chegou aqui no nosso canal e não conhece, eu vou te desafiar. Clica pra se inscrever aqui. E aqui embaixo tem um vídeo muito bacana pra você assistir. Assiste que eu tenho certeza que você vai gostar. E fica no canal porque tem muito mais informação bacana de sobrevivência e preparação vindo por aí, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu te vejo nos próximos e... Tchau! 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 Tchau!